Olá, turminha da Amelie, alunos, ex-alunos, futuros alunos, gente que ouve aqui esse podcast maravilhoso, podcast mais ouvido do Brasil, segundo minha mãe, não sei, ou familiares, não sabemos, não temos métrica para isso, a gente até evita ter métrica para isso, para não se frustrar ou não começar a se achar demais. Bem, hoje estamos aqui sem o Bortella, o Bortella teve que sair, se retirar um minutinho, mas em compensação temos um convidado sensacional, vamos direto para ele, Daniel, Daniel Médici, se apresente Daniel. Olá, olá aos espectadores, é um prazer estar aqui conversando com o William, com vocês, eu sou Daniel, Daniel Médici, jornalista, atualmente trabalhando no G1, como mídias sociais. Ô Daniel, bem-vindo, maior prazer te chamar aqui, eu e o Daniel a gente trabalhou junto, mas não necessariamente muito próximo, foi na época que a gente trabalhou, eu trabalhei no Ana Folha, também, de que ano você trabalhou lá, hein, Daniel? Nossa, eu trabalhei, eu entrei em 2010 e aí, entridas e vindas, eu acho que a minha última passagem lá foi em 2016. Ah, muito legal, Daniel. Então, eu já comecei entrando com o Daniel, ele falando de si, mas vamos falar um pouquinho do tema, assim, vou... A gente, eu sou professor de desenho na Faculdade Merier, dou aula de cenário, e de desenvolvimento de personagens, gesture, anatomia, e uma das coisas que eu me interesso muito é desenho de cenário, e no que eu estava me interessando no desenho de cenário, o Daniel, ele tem um estudo aí de cidade, de urbanismo, de arquitetura, uma coisa assim, levemente paralela, que eu vou deixar ele se apresentar e falar de onde vem esse interesse. Mas eu achei, e aí o Daniel me indicou um livro, Cidade para as Pessoas, que eu falei, caramba, mano, tem tudo a ver com o que a gente trabalha em desenho de cenário para animação. Então, vamos lá, vamos... Daniel, de onde vem esse seu interesse por urbanismo, arquitetura, sei lá, vida em cidade, de onde vem isso? Olha, vou te dizer que é uma boa pergunta que eu acho que nem eu consigo responder para mim mesmo. Eu sempre gostei, eu nasci em cidade, né, eu morei em cidade, eu sou de São Paulo, nascido e criado, e fiz a minha vida toda aqui. Eu sempre achei muito interessante, assim, a dinâmica urbana, eu sempre me perguntei por que que alguns pontos da cidade são mais bonitos do que outros, são mais atrativos do que outros, o que torna um lugar, o que torna uma cidade vibrante, uma cidade bonita, uma cidade que faz com que as pessoas tenham vontade de conhecê-la. E isso foi uma questão que ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, assim, sem muito... Sem eu saber direito onde procurar as respostas. Eu fui procurando no meu gosto por viajar, eu sempre gostei de viajar muito, conhecer outras partes do mundo, sair do Brasil, e eu acho que esse tipo de questão sempre vinha na minha cabeça quando eu ia, por exemplo, sei lá, para Buenos Aires. Por que que Buenos Aires tem pontos que São Paulo não tem? Qual que é a diferença entre... O que você sentia, por exemplo, assim, uma vez você foi para Buenos Aires, o que você sentiu que fez você refletir? Um exemplo. Bom, Buenos Aires foi a primeira cidade que eu conheci fora do Brasil, eu devia ter... Eu tinha uns 19 anos, eu nunca tinha saído do Brasil, e eu fui lá para a Argentina. Eu senti... Eu vi muito mais pessoas na rua, vi muito mais gente na calçada, esquinas mais movimentadas, e eu vi que era uma cidade que tinha uma densidade maior, eram muitos... Eu acho que isso... Eu mesmo não sabia verbalizar, assim, eu não sabia o que eu estava vendo de diferente. Hoje, se você me perguntar, é uma cidade que tem praças muito bem construídas, tem praças que ficam... Tem prédios no entorno das praças, tem uma proximidade muito grande entre o lugar onde as pessoas moram, o lugar onde as pessoas trabalham e o lugar onde as pessoas se divertem. Existe uma dinâmica... Claro, se você for muito para a periferia, talvez, líneas, alguma coisa, lugares menos turísticos, você não vai ver isso, mas é uma cidade muito menos compartimentalizada do que São Paulo, que tem bairros como, por exemplo, os Jardins, que é um bairro essencialmente residencial e uma avenida comercial, essencialmente comercial, como a Faria Lima ou a Berrini, por exemplo. Mas vamos dar uma pausa aí. Me explica aí. Você falou várias questões aí que é legal da gente destrinchar ainda aos poucos. Eu vou retomar. Primeiro, só a questão lá do livro que você me indicou, que eu achei o máximo, do Ian Gell, um urbanista, arquiteto dinamarquês. O que ele é, Daniel? Um urbanista. Um urbanista, né? E aí ele comenta isso daí. Ele dá o título para o livro de Cidade para as Pessoas. Acho que a gente podia começar por aí para puxar esses temas que você falou de densidade, de uso das calçadas. O que seria Cidade para as Pessoas e o que seria uma cidade que não é para as pessoas? Não são todas as cidades para as pessoas? Uma vez eu vi um arquiteto comentar, eu não vou saber o nome dele. Esse comentário não é meu, mas eu achei ele sensacional. de que se um ET caísse na Avenida Rebouças, por exemplo, que caísse no meio da cidade de São Paulo, de paraquedas, de repente, num dia de semana, seis da tarde, ele ia achar que o habitante médio desse planeta era um ser de aço, com quatro rodas, vidro, e que pesava uma tonelada. Ele não ia reconhecer, ele não ia saber que os seres humanos têm a forma que a gente tem, porque a visão dominante que ele ia ter era de seres que são automóveis particulares. e isso é uma definição muito boa de uma cidade atual, da forma como as cidades em geral foram construídas, talvez nas últimas décadas, quase no último século, em boa parte do mundo. não é uma exclusividade do Brasil, não é... inclusive... O negócio é o carro, a cidade é feita para o carro, não para as pessoas, é isso. O carro é o bem, essa é a sensação que a gente tem. Esse é o grande ponto, acho que esse é um dos grandes pontos de se pensar as cidades hoje em dia, com uma razão muito tecnicista de como vão mover as pessoas para lá e para cá. O carro acabou se tornando o grande protagonista do espaço urbano. Isso não foi... Fala, fala, Daniel, por favor. Isso foi por uma conjunção de fatores. Existiam problemas nas cidades do século XIX, do começo do século XX, que, de repente, os engenheiros descobriram que se você isolasse os setores industriais dos centros residenciais, você podia, por exemplo, controlar em parte a poluição, você podia aumentar a qualidade de vida de algumas pessoas e, de repente, isso virou uma panaceia. Olha, se a gente dividir uma área industrial para uma área residencial, também vamos dividir também uma área comercial de uma área residencial e, para ligar tudo isso, o que a gente faz? A gente constrói avenidas, avenidas cada vez mais largas, cada vez maiores para carros, cada vez maiores também, cada vez mais numerosos. A própria indústria automobilística, ela participou ativamente desse processo, não foi uma escolha tão natural quanto se parece. As próprias grandes companhias, empresas de automóvel, Ford, GM, elas compravam linhas de bonde nas cidades americanas para depois desmantelar completamente elas, pagavam peças publicitárias nos jornais para criminalizar as pessoas que andavam no meio da rua, que não atravessavam na faixa de pedestres. Isso foi uma conjunção de fatores que tornou o carro o grande centro das cidades atualmente. Quem manda... A cidade é pensada para o carro, o que resta, as pessoas vivem no que resta. Então é isso, a cidade para as pessoas seria uma cidade pensada para a pessoa principalmente, não ela sendo secundária ao automóvel. É, eu acho que o Yangel, ele tenta nesse livro mostrar que, olha, a gente errou, a gente errou nesse último século, na forma como a gente faz as cidades, na forma... O ambiente que a gente vai passar a maior parte da nossa vida é um ambiente que é dominado por um veículo de uma tonelada que pode machucar seriamente as pessoas, que tira espaço, por exemplo, um espaço de diversão de crianças. Era uma cena comum você ter crianças brincando na rua. Na época dos nossos avós, era muito comum, mesmo em São Paulo, você tirar a cadeira para fora do portão à noite e sentar enquanto as crianças brincavam na rua e você conversar com os seus vizinhos. Então tira um espaço de socialização. E a gente substituiu isso para um lugar que é extremamente... que é perigoso, que é um lugar que é poluído, é um lugar que é barulhento, é um lugar que não tem uma grande atratividade visual também, porque tudo fica muito longe, muito espalhado. E eu acho que esse é um ponto central do Yangel. E voltando só na primeira questão, realmente, esse foi um livro que eu encontrei alguns anos antes da pandemia, acho que foi por volta de 2018 que eu encontrei ele muito por acaso numa livraria na Avenida Paulista e eu sentei na livraria e comecei a folhear e folhear e folhear e falei, meu Deus! Eu nem sabia que eu tinha todas essas questões na minha cabeça, mas parece que ele está começando a me responder algumas delas. E é a partir dele que eu acho que eu comecei a pensar um pouco mais sobre arquitetura e urbanismo, mesmo que eu não seja um profissional da área, eu sou jornalista, continuo sendo jornalista e continuo atuando com o jornalismo na minha vida profissional, mas na minha vida, enfim, pessoal, nos meus momentos aí de lazer, eu gosto muito de pensar sobre cidades, eu acho que é um pouco isso. Mais uma coisa aí, antes da gente entrar na questão de como isso se relaciona com o desenho animado, com o cinema, além disso que você falou dos carros tomarem, se tornarem agressivos, o ambiente da cidade, tem a questão do encontro das pessoas, que você falou da densidade, você falou do caminhar. Eu queria que você explicasse melhor como o projeto das cidades atual torna esse encontro difícil, que o Yanguel comenta e acho que você comenta também, e daí a gente vai rumar para o desenho animado. Me explica isso daí. A gente tende a achar que a densidade populacional é uma coisa terrível. Quando a gente pensa em uma cidade densa, uma cidade populosa, a gente começa a pensar em algumas cidades como Hong Kong, por exemplo, com pessoas empilhadas e prédios de 30 a 40 andares e apartamentos de 5 metros quadrados, como muitas construtoras estão tentando fazer aqui em São Paulo, e achar, meu Deus, isso é horrível, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os meus filhos, eu quero morar em uma casa, em um lugar espaçoso e tal. E realmente, a gente tende a associar na nossa cabeça que densidade urbana e verticalização são a mesma coisa, e elas não são. Um exemplo muito básico disso, as duas cidades mais densas da Europa Ocidental são Paris e Barcelona, duas cidades com quilômetro quadrado, com maior densidade populacional, são Paris e Barcelona, que não têm prédios maiores do que seis, sete andares, muitas vezes. É a forma como eles são construídos, é a forma como as quadras são construídas que fazem com que a cidade seja densa, mesmo ela não parecendo, ela não sendo uma, esse monte de torres como Nova Iorque, inclusive, as áreas mais nobres de Paris e Barcelona, em geral, são mais populosas do que Manhattan. E as cidades, elas são basicamente um lugar onde as pessoas se encontram, as cidades, elas literalmente surgem quando tem duas estradas que se encontram e um mercador ou outro para lá e coloca a sua barraquinha e percebe que existe um movimento grande e começa a se criar um mercado, um sistema de trocas. E isso, e essa é a grande razão de ser da cidade, é facilitar o encontro, é você ter a conexão humana, você encontrar pessoas diferentes de você, você ter acesso a outras ideias ou a outras pessoas mesmo. E aí que eu queria, agora eu vou fazer um gancho, puxar aí, porque que quem está ouvindo até esse momento, eu acho que isso tem a ver com animação e filme, porque se você pegar as animações, até mandei umas imagens para o Daniel, que a gente pode comentar, se você pega a animação da Disney, as animações do Miyazaki, mesmo no Japão, existe ali um lugar comum, um desenho de cenário, de ambiente que é comum, que é um ambiente oposto a esse das cidades que a gente está morando. Não tem carro, as pessoas estão caminhando ali, é sempre o encontro do Pinóquio com a raposa, ou o Gepetto, ou qualquer outro desenho, você tem o encontro das pessoas nas ruas, e numa rua assim, que parece um pouco que, lembra essa rua antiga medieval, ou do período da Europa moderna, essa rua antes do carro. É engraçado isso, mesmo no Japão, que o pessoal vive em grandes torres, quando o Miyazaki, ou quando o Estúdio Ghibli, ou outros fazem animação, a rua não é a rua do carro. Eu queria que você comentasse isso, Daniel. O grupo Disney, ele sabe que as pessoas são atraídas por esse tipo de urbanismo, esse urbanismo, como o Young Girl diz, na escala humana, em que as construções, elas não são opressivas, elas não são enormes, e fazem você se sentir muito pequeno, e sem lugar, como uma formiga, prestes a ser pisada, mas um lugar em que tem edifícios de tamanho razoável, que tem... Tamanho humano, normalmente é o tamanho humano, a janela, a porta, tudo assim, é do tamanho do personagem da Disney. Sim, tem estímulo também para eles, o batente da porta tem detalhes, você tem ornamentações, você tem um senso de localidade que não é um prédio de vidro espelhado que pode estar em qualquer lugar do mundo. Tanto a Disney sabe disso, que é um dos lugares mais pró-pedestres que existem nos Estados Unidos da América, que é um lugar que tem... que é construído ao redor do carro, mas um dos lugares mais fáceis, um dos melhores lugares para se caminhar naquele país são os parques da Disney. O próprio parque remete a esse lugar ideal. Exatamente. Sem carro, né? Sem carro. Exatamente. O parque tem construções falsas, fachadas falsas, mas tudo feito em uma escala muito parecida com a escala em que se construía antes do carro, em que se construía quando o principal meio de deslocamento era a pé, no máximo a cavalo, que você não podia construir nada muito longe, senão aquilo era proibitivo, mas é um espaço onde o ser humano se sente naturalmente mais acolhido, até porque ele se sente mais protegido, não trabalha com lugares abertos. O que é o Walt Disney World? É um grande estacionamento, um estacionamento enorme, porque você não tem outro jeito de chegar lá num ser de carro, com um núcleo que é extremamente, que é feito especialmente para o pedestre, que é feito especialmente para as pessoas estarem caminhando juntas, encontrando outras pessoas. Então, inclusive, o próprio Walt Disney tinha uma pira com um sistema de monotrilho dentro do parque da Disney, não sei se ele chegou a se construir. O interesse dele até começou por aí, porque ele começou, antes de começar a Disney, ele começou a se interessar por microtrens, foi a pira dele, ele falou, não, os trens têm que ser pequenos, aí veio o monotrilho, e aí construiu o parque de forma a tentar dar esse gosto dele por essa megalomania, esse controle, essa criação de uma cidade ideal para a diversão, mas sim, mas é um ideal, que essa é a cidade, como você disse, escalomana, sem carros, em que as pessoas se encontram na rua, a criança, não à toa, as crianças adoram, porque podem andar. Eu tenho um filho de três anos, é assustador andar na rua com ele quando ele pega o patinete, porque você fala, mano, a cidade não foi feita para ser pensada para ele. Tem também o fato que você falou de ser caminhada, tanto da Disney quanto das cidades antigas, porque não existia elevador. Então, os prédios são curtos de altura, porque a pessoa não consegue fazer um prédio de 30 andares, porque não dá para subir. Exatamente. Você tinha, talvez na época da Renascença, você tinha algumas torres, você tem o elemento das torres em Bolonha, em Florença, que são enormes, mas são mais um, são mais uma forma de ostentação e de poder do que um... Mas uma ou outra, ninguém mora na torre. Mal tem janela, aquilo lá também, você não vai fazer janela porque vai que aquilo cai, aquilo tomba. Então, é uma escala completamente diferente que a gente, na verdade, tentou domesticar, tentou romper essas fronteiras. Agora, com o carro individual, a gente vai conseguir ir para qualquer lugar, a gente não precisa ficar restrito a uma cidade de 100 mil pessoas no máximo, a gente pode construir com os elevadores prédios de 400, 800 metros, mas no fim a gente acaba ficando muito dependente e no final a gente cria novos problemas, né? Você pode observar no trânsito, uma coisa que eu faço que eu acho que é muito divertida é contar quantas pessoas tem nos carros, no engarrafamento. Você vê que são duas ou três pessoas, no máximo, por carro, a grande maioria tem uma pessoa só, e elas ocupam um espaço enorme porque de um carro para o outro tem uma distância que é de no mínimo um metro, às vezes a pessoa deixa dois metros, então você tem um uso muito irracional do espaço para acomodar o carro individual que acaba trazendo uma série de dores de cabeça que a gente não previa. O carro precisa de estacionamento que são latifúndios no meio de áreas supervalorizadas, né? Também tem isso, ele não permite que as pessoas se sintam integradas porque ou a pessoa está dentro do carro ou está fora ou está ao alvo. Então, criam também uma hierarquia das pessoas dentro da cidade, coisa que é engraçado do que você está falando. A gente pode não refletir, quem está ouvindo ou a gente mesmo pode não refletir, mas aí quando a gente vai ver as nossas narrativas, os filmes, ficção, desenho animado, tanto live action, está lá, a questão está lá porque o nosso ideal não é isso. A gente fala, putz, olha a cidadezinha da Bela e a Fera, olha a cidadezinha da, sei lá, do Viagem de Chihiro, você fala, putz, não tem isso. Uma coisa que a gente fala também é o oposto porque, assim como essa cidade ideal dos desenhos animados e dos filmes é uma cidade antiga da Europa moderna, digo, antiga, do período moderno, ali um pouco depois do Renascimento, o oposto também é verdade. Quando vai mostrar um ambiente de terror, ditatorial, sei lá, eu penso assim na série Handmaid's Tale ou os vilões do 007, ele sempre tem essa estrutura que diminui, que nos diminui, grandes paredões, muito concreto, muito espelho. Eu acho que esse é um ponto muito legal e que surge, acho que em paralelo ao carro, eu não tenho nem estofo aí, não tenho nem elementos para comentar se isso está relacionado ou não, mas que é uma tendência arquitetônica do século XX também, que é muito atrelada ao modernismo arquitetônico de você retirar todo tipo de ornamentação, de você criar edifícios que são muito pelados, que são grandes paredões, grandes janelas de vidro que se tornam bastante impessoais e por um certo momento na história da humanidade isso foi visto como o grande futuro, como o grande ideal a se aspirar de uma sociedade que tem essa, que se recusa a criar distrações a ornamentação é muito mal vista é muito racional matemático não preciso de enfeites a parede não precisa de enfeite é só uma parede a janela é só uma janela é como se um quadro na parede existisse exclusivamente para você disfarçar uma rachadura por exemplo se a construção é boa ela não precisa disso isso é uma coisa que você vê muito no Le Corbusier que influencia gerações e gerações de arquitetos até hoje você vê depois com o brutalismo de você criar a partir do concreto armado sem sem nenhum revestimento e isso é uma grande questão para mim realmente como isso em algum momento foi tido como a grande como o grande ideal de construção você vê por exemplo o Niemeyer mesmo as construções deles são minimalistas em certo ponto parece essa nave espacial a gente está vivendo essa nave espacial Brasília é isso não é Daniel para o pessoal ter uma ideia é esse lugar desses prédios que tem uma escala muito gigante uma escala que não parece humana me comenta o Yangel ele gosta muito de usar Brasília como contraponto de todo o ideal que ele tem nas cidades exatamente o pesadelo é Brasília ele chama todo o século 20 de síndrome de Brasília porque Brasília é uma cidade criada a partir do alto você tinha uma terra em que você podia distribuir os prédios como você como melhor lhe aprovesse então você coloca o congresso aqui o palácio ali as residências aqui você compartimentaliza tudo então se você quiser comprar pão na padaria você tem que pegar o seu carro para ir no setor de padarias não vai ter uma padaria na sua esquina o conceito de esquina também não existe porque é uma cidade toda feita para carro então praticamente toda todas as interseções de avenidas elas são feitas a partir de rotatórias as tesourinhas e são os prédios eles estão dispostos de uma forma bastante quadrada que é muito racional então realmente você não precisa como se você como se Paris Veneza como se essas cidades fossem muito fossem uma fossem uma afetação mas por que que você vai precisar de confusas né são confusas tem que evitar essa confusão tem que ser tudo tem que ser tudo muito rígido e racional né e você você tira também os prédios do do chão né você constrói pilotis o máximo que você puder você 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 ergue o os prédios para deixar para deixar o o o terrio o mais livre possível como se isso fosse um ideal assim mas as pessoas não gostam disso as pessoas em geral em geral e isso é comprovado por 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 pesquisas recentes que que isso cria uma sensação de incômodo no ser humano médio porque te deixa muito exposto a nossa a nossa mente né de que não que foi moldada num período pré-civilização ela prefere espaços menores e mais ela se sente mais segura em espaços onde você pode ver pra escorar, pra encostar o Yangel tem fotos que eu mandei pra você também do livro e ele comenta, acho que é no livro dele não sei, que você vai numa festa que é num salão gigantesco, tá todo mundo encostado na parede ninguém fica no centro do salão, porque é desconfortável pro ser humano isso, né é, é incômodo e durante muito tempo isso não foi levado em conta, né, e inclusive isso isso ainda é um tema muito, pelo que eu percebo muito tabu entre arquitetos mesmo, entre planejadores e isso é muito engraçado porque de onde a gente tirou isso, né as pessoas, as pessoas elas vão pra nas férias elas vão pra pra Madrid, pra Paris pra Florença, pra Roma é, dificilmente você vê uma pessoa Veneza, né, vai pra Veneza passa o dia caminhando exato, passa o dia caminhando e não se cansa porque você caminha numa você caminha numa numa velocidade é, tranquila e você tem estímulo pra tudo quanto é lado você vira pra um lado tem uma loja tem uma escultura tem uma ponte bonita tem uma porta bonita porque ela ela tem a marca do tempo ela tem uma uma, às vezes uma ornamentação que é muito simples mas ela te chama a atenção é, tem ela esconde muitas surpresas que que elas estão cada vez mais raras você vê é, as pessoas você vê, assim as pessoas atraídas genuinamente por isso enquanto lugares que foram construídas construídos no século XX assim, pra dentro dessa racionalidade elas atraem muito poucas pessoas você vê alguém indo de férias pra Atlanta por exemplo você vê alguém indo de férias pra pra Birmingham ou pra Frankfurt você dificilmente vê mesmo em Paris você vê alguém que vai passar o dia em La Défense que é um distrito empresarial que é é quase uma berrine da de Paris né que fica até fora da do centro da de Paris propriamente dita né mas aquilo é uma é um monte de prédio de vidro que é que realmente não se você tem a opção de não ir pra lá você não vai quem vai lá é quem trabalha então é ou tem também agora puxando também um pouco pra nossa área aqui dos ouvintes do cinema da animação quando vai filme tipo de Los Angeles aí é um filme de perseguição de carro né aí tem tiroteio e perseguição de carro porque não tem as pessoas em Los Angeles não se encontram na padaria e se apaixonam isso em Paris ou Nova York também filme de comédia romântica tem que ser Nova York tem que ser Paris Los Angeles não porque é engarrapamento e pista de carro e aí tiroteio ótimo né vamos fazer um filme de tiroteio em Los Angeles ótimo tem isso né Daniel é verdade é verdade você vê você não vê grandes encontros no meio das highways né de Los Angeles quando quando você vê alguma alguma história que se passa e que é muito baseada nesses encontros geralmente elas são elas elas estão calcadas um pouco no absurdo como o Curb Your Enthusiasm né do Larry David eles que são situações absolutamente irreais que acontecem em Los Angeles que de repente você vê o seu médico no carro do lado coisas que que são assim que são muito trabalhadas no inverossímil mas realmente é porque é uma cidade que não se encontra né Los Angeles é uma cidade que não acho que não sei se é o Yangel eu acho que eu li o livro do Mark Fischer que ele fala capitalismo realismo capitalista não sei se você já leu esse livro ele comenta de que Los Angeles é uma não cidade que ele fala assim é tão distante uma coisa da outra que ele fala mano nem é uma cidade falar que é uma cidade é difícil né eu não conheço mas eu ouço dizer que é assim são né são a definição que eu ouvi também é parecida são uns 30 32 bairros que que tentam formar uma cidade mas não conseguem né e isso e isso diz respeito a boa parte das escolhas né de não dá nem pra culpar eu acho que é é uma foi uma opção coletiva mesmo realmente bastante calcada na na no lobby da da indústria automobilística enfim é mas é uma mas ela é uma cidade bastante como como se diz é uma é a cidade arquetípica do carro né quando a gente fala em uma cidade carrocêntrica uma das primeiras cidades que vem na nossa cabeça é Los Angeles porque ela porque foi lá basicamente que surgiram as highways né as grandes essas grandes estradas que passam no meio das cidades geralmente elas foram desenhadas inclusive pra passar justamente nos bairros de população negra que tinham vida vidas culturais assim vibrantes mas que que foram assim é arrasadas pela pela construção das highways e que exigem que exigem um espaço absurdo pra estacionamento porque o carro ele fica parado boa parte 90% da vida útil de um carro ele porque o carro é da pessoa né então não tem isso de ah eu não tô usando outra pessoa pega não na minha casa guardado enquanto eu não uso quando eu usar eu então ocupa muito espaço e existe e existe acho que uma grande uma grande assim marca no inconsciente americano de ser um um país grande uma terra muito grande né que não é aquela Europa pequena cheia de montanha então que se que se construem tudo e que você se é pra fazer um carro vai fazer que as coisas sejam grandes que o carro seja grande e a pista seja grande exatamente vai fazer aqueles cadillac rabo de peixe que você pisa no no acelerador você já já fala tchau pra dois litros de gasolina né não vai parar por isso que é highway né porque não vai parar no farol exatamente pegar aqui e vou descer lá em Nova York não vou parar no farol você fica você comentou só só te interrompe um minuto que você comentou dos bondes e das raios me fez lembrar um filme que a gente trabalha muito na Melia que é o uma cilada para Roger Rabbit sim sim eu ia comentar isso a trama é essa né a trama é essa lembra a trama é exatamente essa né o vilão ele tem um projeto de destruir a cidade dos desenhos para passar uma highway para passar uma autoestrada e é muito engraçado que mais de uma vez o protagonista que não é o Roger Rabbit o ator humano o personagem humano o detetive ele pega os bondes e ele fala por que eu vou ter carro em Los Angeles é a cidade com o melhor transporte público do mundo né só um desenho animado para ter uma ideia tão maluca quanto essa exatamente você vê você vê que até nos assim desde pelo menos esse final dos anos 80 existe já esse questionamento de o que a gente fez né o que a gente fez com as nossas cidades e uma coisa que eu acho interessante de frisar é que não é só Los Angeles Los Angeles eu acho que ela é uma cidade que a gente que vem muito a nossa cabeça pela dimensão dela né por ser a segunda maior cidade dos Estados Unidos e por ela e por ela ser também esse núcleo cultural que tem Hollywood né que tem a produção audiovisual mas basicamente toda e qualquer cidade norte-americana não seja Nova York ela ela foi praticamente dizimada no no século XX para se construir primeiro autopista né as highways e em segundo lugar para construir estacionamento né então você vê cidades tem urbanistas que escrevem bastante no Twitter americanos escrevem em inglês mas que eles mostram mapas do Google Maps e circulam os estacionamentos nos downtowns né nos centros urbanos e é um absurdo do tanto de 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 terra de território que que as cidades que as cidades americanas reservam para os carros que a cidade perde né que as pessoas perdem para os carros é um número absurdo de vagas de estacionamento que existem nos Estados Unidos eu acho que são três vagas por carro assim por baixo cada carro nos Estados Unidos e olha que é um lugar que tem muito carro cada carro nos Estados Unidos tem três vagas no país inteiro para estacionar porque as leis municipais elas geralmente preveem que quando você vai fazer uma edificação você tem que construir X número de vagas pelo menos só que essas vagas elas só estão elas só são usadas uma parte do tempo porque quando o cara sai do trabalho ele vai essas visões que a gente tem principalmente filme de terror eu lembro assim tipo Madrugada dos Mortos aí tem o shopping center e aí parece que tem três quilômetros em volta só de estacionamento para você chegar lá que aí enche de zumbi normalmente é isso é uma ilha de supermercado ou shopping e o resto é só espaço vazio com carro nem uma árvore é uma é muito comum se comparar o que acontece o que aconteceu com as cidades americanas com os bombardeios da Segunda Guerra Mundial o que o que as bombas fizeram na Europa os carros fizeram nos Estados Unidos né muito bom de você arrasar com com você acabar com 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 bairros inteiros né com com quarteirões inteiros você transformar aquilo em pó para você remover e fazer uma e fazer às vezes um quarteirão inteiro que é que é puro estacionamento o Houston é isso se você tiver se você tiver um tempo e quiser ver no Google Maps mesmo o centro de Houston o downtown de Houston no Texas você vai ver que são quarteirões inteiros que separam um prédio de outro e são e foram completamente apagados assim eu acho legal isso porque como eu disse para quem está ouvindo a gente vê que isso está nos nossos nos nossos filmes nas nossas animações e aí quando você vê que alguém refletiu sobre isso que nem a gente falou o Cilada para o Roger Rabbit na verdade já é quem escreveu o roteiro o diretor também os MX que também ajudou a escrever o roteiro eles já estão apontando para esse problema que a gente não está encarando de frente é muito difícil as pessoas debaterem de frente mas se você vai ver a nossa a nossa produção imagética a ficção que a gente consome está lá tudo o que a gente assiste quando tem carro é do mal ou quando tem prédio gigantesco é a casa do vilão do 007 é a espectre e quando tem as cidades pequenas que tem o mercadinho Aladim as pessoas podem comprar fruta passear com cachorro cidade pequena espaço saboroso de caminhar o gosto o gosto das pessoas também é expresso o gosto da pessoa o que ela acredita está expresso na arquitetura né sim sim isso esse é o tipo de estímulo que a gente recebe do espaço em volta em uma cidade que é para pessoas né e que a gente não não costuma receber em um nos grandes centros urbanos atualmente os centros que a gente costuma mesmo às vezes nem precisa ser grande viu às vezes as próprias cidades de interior elas elas perderam um pouco dessa dessa característica porque todo mundo vai de carro do ponto A ao ponto B né eu acho que a minha experiência por exemplo de vivência no interior boa parte da minha família veio do interior de São Paulo de diversas cidades existe uma cultura de se usar o carro para você ir até a esquina né eu acho que isso é muito interessante tem isso também não é porque a cidade é pequena que a pessoa tirou porque existe muito em interior também os condomínios fechados aí a pessoa mora não mora no centro da cidade ela mora num condomínio sai de carro e vai até a padaria que seria no centro tem isso também também tem isso cidades de médio porte como Ribeirão Preto Campinas eu acho que elas são muito mais carro dependentes do que do que São Paulo São Paulo até acho que por uma por morar tanta gente aqui eu acho que que isso acaba acaba até sendo acaba até sendo uma vantagem para São Paulo né porque você tem uma rede maior de ônibus e de treino e tal só uma coisa para os nossos ouvintes porque tem ouvintes do Brasil inteiro do mundo inteiro às vezes alunos mas não mas está certo é que eu e o Daniel a gente é de São Paulo mora em São Paulo estuda trabalha aqui mas é uma coisa para a gente pensar em outras cidades também eu infelizmente não conheço eu só conheço São Paulo e o interior assim mas é uma coisa também os ouvintes que estiverem ouvindo e acharem legal podem mandar da sua cidade como que eles vivem o que eles pensam a respeito disso e só para abrir para abrir uma discussão que pode ser maior sobre a cidade bem Daniel a gente está meio que se aproximando do final eu queria saber se você tem alguma mensagem para os nossos ouvintes para quem está nos acompanhando sugestões de leitura sei lá de pensamentos o que você tiver eu acho que eu não não quero nem sair recomendando loucamente livros eu acho que um ótimo ponto de partida é o Cidade para Pessoas do Yangel realmente eu acho que é interessante a gente pensar que o o espaço urbano o espaço que a gente vive ele é ele ele também é nossa responsabilidade é uma é uma conversa que eu acho que é muito legal que a gente esteja conversando sobre sobre cidades e nenhum de nós é arquiteto é um papo que às vezes fica muito restrito a profissionais do ramo que né falam em tecniquês falam sobre zona e estamos falando também e falando também para ouvintes que muitas vezes também não vão ser arquitetos né ou urbanistas né exatamente eu acho que a gente a gente fala tão pouco sobre sobre esse assunto que que é que é uma é que é sobre sobre o ambiente que está onde a gente vai passar a maior parte da nossa vida que vai determinar as pessoas que a gente encontra que a gente deixa de encontrar talvez o amor da nossa vida esteja em alguma esquina ou não porque a gente não vai encontrar essa esquina porque está morando está só dentro do carro então não pode se a gente quer ver uma grande comédia romântica Paris é exatamente quem está ouvindo sai da cidade Paris, Nova York São Francisco não pode sair de carro tem que sair andando tem que sair andando existe uma grande existe uma grande correlação muito interessante nisso eu não tinha pensado mas isso também nos concerne e se você vê por exemplo a discussão em eleições por exemplo a gente está gravando numa época de eleições estaduais e federais que isso é apenas uma das pautas que se existe mas nas últimas eleições municipais eu acho que no Brasil em geral você pouco se discutir você discute às vezes questões de espectro político você você acaba determinando o seu voto os próprios candidatos se colocam em pautas que às vezes nem um vereador não pode decidir mas mas falar sobre cidade falar sobre sobre implantação podia ter uma ciclovia aqui ou por que que tem tanto carro aqui por que que a gente não por que que eu sou obrigado a comprar um equipamento que por baixo vai custar uns 10 mil reais para eu ser cidadão da minha cidade para eu ter cidadania plena eu não sei tanto é que grande parte da discussão na verdade não é cidade não né Daniel é gasolina é gasolina exatamente as pessoas votam pelo preço da gasolina muito mais do que o preço da carne ou do feijão o negócio o carro é principal ativo exatamente quando na verdade às vezes a gente se pergunta a gente não a gente não se pergunta por que que por que que no meu bairro eu não posso fazer tudo a pé por que que eu tenho que por que eu tenho que para fazer a compra da semana eu tenho que pegar meu carro e não tenho mercado aqui do meu lado eu acho que é uma tendência que está em vias de reversão até na talvez na nossa geração nas gerações um pouco mais novas que que a nossa ainda bem né mas que mas que a gente devia ter uma voz ativa e a gente devia procurar elementos para para basear nossa as nossas opiniões né que 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 tornassem isso realmente uma uma discussão do dia a dia né eu acho que não existe nada que impeça que as cidades que a gente vive sejam mais acolhedoras sejam cenários de filmes de desenhos do Miyazaki ou de cenários de comédia romântica é claro que não isso não vai acontecer do dia para a noite mas mas isso determina né quando 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 existem mais pessoas dispostas a a o que que conhecem as possibilidades na hora de de procurar um bairro para se instalar uma uma casa um apartamento para alugar ou para comprar eu acho que é na coletividade a gente acaba tendo a gente acaba criando uma um ambiente construído melhor né eu acho que isso é muito interessante eu acho muito legal que esse papo não seja entre dois arquitetos e se tiver algum arquiteto e eu falei uma grande besteira por favor me desculpe mas que a gente a gente está debatendo só em nenhum momento a gente usou nenhum termo técnico zeis ou sei lá a gente não a gente não está legal também se a gente provocou os arquitetos e eles querem nos cancelar cancelem também mas comentem conversem vamos entrar no bate papo na discussão eu acho que isso daí concerne a todos nós tanto é que eu falei para a gente o pessoal aqui da animação que eu dou aula o que é interessante isso é como tem tudo a ver com os desenhos que a gente faz com as obras de ficção que a gente faz essa discussão está lá desde o Roger Rabbit aliás desde o Pinóquio mesmo né sabe na época que o Pinóquio foi feito já tinha carro mas não colocou carro não colocou carro no Pinóquio por que será né ou como eu disse no Sussurros do Coração no Shihiro Castelo Animado cadê as torres de Tóquio não tem não tem nem Miyazaki eu sei que você escreve faz o desenho animado para pessoas que moram em torres e não está lá para refletir vamos tentar pensar o que o desenho animado tem que a nossa vida não está tendo bem é isso Daniel eu vou finalizar a nossa conversa quem quiser saber mais Daniel você pode falar quais suas redes sociais para a gente acompanhar como que é Daniel olha eu sou mais ativo no no Twitter eu falo sobre muitos assuntos um deles é arquitetura e urbanismo eu estou lá com uma arroba Daniel underline medice com SSE no final como se fosse medice eu acho que lá é a minha é a minha única rede aberta mesmo então acho que é a única que vale a pena ótimo para visitar muito obrigado muito obrigado pela obrigado você pelo papo pela iluminação valeu pelo convite é ah claro meu maior prazer qualquer coisa a gente te chama a gente conversa em outro momento também foi uma aula aqui turma quem está ouvindo aí mande seus comentários o que vocês acharam vocês acharam bacana ou não fizeram refletir mande sugestões também tipo ó me fez pensar em tal filme em tal livro em tal imagem em tal música sei lá manda pra nós e é isso vamos finalizando por hoje abraço Daniel abraço Portela que está ouvindo de casa aí infelizmente não pôde participar hoje estou segurando ele ele que já me segurou tantas vezes já em momentos que eu não consegui gravar e forte abraço pra todo mundo fui e aí e aí e aí e aí Obrigado.